Fala galera, aqui Ken, falo vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e é o seguinte, foi liberado hoje, né, as tarefas aí do Clark Kent, né, do Superman, pra você finalmente, né, liberar a skin na conta, e as tarefas, né, são muito simples, né, todas elas já mostram ali no minimapa, onde que você completa e tudo mais, e a principal tarefa, né, pra você concluir tarefas do Clark Kent, Batman Zero, e também do Mutano, que são, né, três personagens que foram colocados exatamente nesses locais aí do mapa. Só que é o seguinte, manos, os personagens ainda não foram habilitados pela Epic Games, eu acho que eles se enganaram, né, esqueceram de habilitar, então a única maneira de você fazer os desafios no momento é através dos orelhões, tá, estou mostrando a localização de todos eles aí na tela para vocês, então você tem que ter sorte nisso, né, você vai num orelhão, se você tiver sorte, você vai encontrar aí, né, um desses personagens dando uma tarefa, né, pra você fazer. Por exemplo, eu encontrei nesse orelhão que deu uma tarefa aí do Clark Kent, que era pra eu, né, eliminar um alienígena, e depois eu fui lá e eliminei, como deu pra ver, eu completei a missão. Então, no momento, a única maneira de você conseguir skin do Superman é através dos orelhões, porque os três personagens ainda não foram habilitados. Eu acredito que eles vão ser habilitados muito em breve, tá, mas se você tá afim de liberar skin ao mais rápido possível, a única maneira no momento é através dos orelhões, né, como dá pra ver, essa é a localização de todos eles, beleza? E o resto aí das missões, né, como eu disse, é muito fácil de você fazer, né, todas elas já tem, né, a dica no próprio menu, então você não vai ter dificuldade em fazer aí bem de boas também. Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito também, beleza? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!